Que tal mudar agora em março, abril, tá pertinho, mas que loucura, eu nem achei o apartamento ainda. Como é que eu vou mudar, Cris? Quer sair do aluguel? Essa é a oportunidade que eles oferecem pra você, a Ilhas Gregas, que fica pronto agora em março, né, Mousconi? O março tá prontinho, pronto pra morar. E são apartamentos com dois dormitórios, vaga de garagem? Dois dormitórios, vaga de garagem, uma sala com sacada, um paisagismo muito legal que asserga os pais. Inclusive eles capricham, viu, na área de lazer, no acabamento. Uma sala de festas, piscina adulta, piscina infantil, uma quadra recreativa, um paisagismo fora de série. Maravilhoso. E a localização também é legal, porque tem supermercado ali perto, escolas, tudinho, né? Onde que fica? Fica na Avenida Senador Vitorino Freire, no 129, que é o plantão de vendas com o apartamento decorado. A obra fica exatamente ao lado, tá certo? O que acontece? Quem vem do Shopping Murumbi, que é a Avenida Vicente Rau, vem direto, uma reta, a Avenida CUPC. Nos 6 mil da CUPC, vai encontrar o carro em furo. Entrou à direita a Avenida Senador Vitorino Freire, em 129. É ali que você vai morar, gente. Olha só que maravilha, você tem tudo próximo. Você pode utilizar o seu furo de garantia e financiamento pela Caixa Econômica Federal. E como é que eu pago? Puxa, é super facilitado. Apenas três parcelinhas de 2.600, que podem ser pagos com o fundo de garantia. Isso é bom, hein? Assume financiamento e vai morar. E já morando, a partir de quanto? Já morando, a partir de 646 reais por mês. É muito barato. De segunda a segunda, das 9 às 19 horas, você vai lá no decorado, onde está o estande de vendas. Avenida Senador Vitorino Freire, 129, altura do 6 mil da CUPC. 4092-3377 é o telefone. O que é que você está esperando para sair do aluguel? Vai para lá!